Música Está no ar, Jornal TV Rio Grande, apresentação Arlindo Rossi Destaques do Jornal da TV Rio Grande Na polícia Em rodovia de Frutal, acidente matou uma pessoa Homem, foi agredido pelo cunhado em Nova Granada com golpe de enxada na cabeça Quadrilha, que roubou celulares, foi presa Homem, foi detido após agredir a ex e a filha Idoso, morreu em acidente com trator Carreteiros, morrem em colisão na BR-365 Acidente com três mortos, ontem perto de Pradolândia Sitiente foi morto a tiros em Iturama No esporte, o Vasco venceu Boa Vista pelo Campeonato Garioca O Fluminense empatou com volta redonda O Paulistão começa nesse final de semana O Santos estreia contra o Botafogo em Ribeirão Preto O São Paulo recebe o Santo André Domingo, o Palmeiras joga em Novo Horizonte O Corinthians pega o Guarani na Arena Boa tarde, hoje é sexta-feira, 19 de janeiro Comigo estão repórteres Eduardo Mudim e Maria Eduarda Tavares Edição de vídeo, Kaique Nascimento e Felipe Fidelo São nossos parceiros no Jornal da TV Rio Grande Magazine da Família Restaurante e Churrascaria Sabor Caseiro Drogaria do Wilson Posto de Molas JS Neves Supermercado MF Engenharia de Isem JRB Odontologia Costo do Silva do Macarrão Que começa o ano baixando ainda mais seus preços Laboratório Mário Preitas Atendimento humanitário Porque você merece Auto Mecânica Dantas No Distrito Industrial Eu volto com as notícias em um minuto O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro está esperando sua visita Uma comida saborosa, carnes de primeira e um atendimento familiar Afinal, é uma família à sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto de sua casa, em fronteira e sem ilusco domínios No comando, o Bruno da Lagoa e a Ivone Anos de experiência do ramo alimentício O salão de festas também pode ser utilizado para aniversários e casamentos Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro Na Avenida Minas Gerais No antigo Forno e Fogão Telefone 349-9829-7078 O que você procura? O Magazine da Família tem Roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais Tudo de qualidade e preços acessíveis O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar E você pode ter um super desconto no pagamento à vista Mas pode também parcelar no cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira, 140, no centro de fronteira Telefone e WhatsApp 9-92-22-4783 A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos Deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo Profissionais especializados a cada tratamento Que segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética Só na JRB você tem checafe digital preventivo ClearCorrect Raio-X digital Aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar Temos lentes de contato, implantes, aparelhos invisíveis e tudo mais que for necessário Para você alcançar o ideal que você merece O posto de molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor atender você, caminhoneiro Serviços de molas Freios, alinhamento Balanceamento, soldas em geral E torno E você, amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho de qualidade Tem facilidades para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O posto de molas JS Faz socorro em toda a região Fica na Avenida Marginal da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e WhatsApp DDD 17 9 9203 7887 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Moradores da área central de Uberlândia Reclamam dos frequentes furtos Anderego Figueira Repórter da Rede TV Mais de Uberlândia Faz o relato A tentativa de furto aconteceu Na Avenida Professor José Inácio de Souza Bairro Brasil Região central Da cidade de Uberlândia Nas imagens enviadas De câmera de segurança É possível ver A movimentação Do bandido Na região O relógio Marcava cerca de uma hora E 42 minutos Da madrugada Quando o criminoso Sem camiseta De boné azul Tenta furtar a fiação Segundo a moradora Ele não conseguiu Homem Agrediu covardemente A ex-mulher Em Patos de Minas A informação É da repórter Maria Eduarda Tavares Inconformado com o final Do relacionamento Um homem de 30 anos Tentou matar A ex-companheira De 33 Na última quarta-feira Em Patos de Minas Eles tiveram Um relacionamento Por 7 anos Mas havia acabado Há cerca de um ano E ele não aceitou o final A mulher dormia Em um colchão Na sala Quando foi surpreendida Pelo ex-companheiro Que pulou o muro Do imóvel E foi ao encontro dela Imediatamente Ela o mandou embora Mas ele retornou Com uma barra de ferro E começou a agredi-la Na frente dos filhos pequenos Durante as agressões A vítima gritou Por socorro E a filha de 13 anos Atirou um martelo De carne No suspeito Mas ele acabou Utilizando o objeto Para continuar A agredir a mulher Ao perceber Que não iria conseguir Concluir o homicídio Ele fugiu do local Em uma Honda Bis Em decorrente Das graves lesões A vítima foi encaminhada A Santa Casa De Misericórdia E a polícia Segue no rastreamento Para tentar Identificar o homem Polícia Faz apreensão De drogas E prisões De traficantes Detalhes com o repórter Andrego Figueira E a casa caiu No bairro Tayamã Em Uberlândia O homem fez uma denúncia Para a polícia militar De que traficantes Estaria cobrando Uma taxa Para ele vender Drogas no bairro Como ele não aceitou E não pagou Ele está sendo Ameaçado de morte A polícia esteve no local E foi recebida Por dois homens Sendo que um deles Fez xixi Nas calças A polícia Entrou na casa Com autorização E lá Encontrou Todo o material Que você está vendo No vídeo Viu Os homens Foram presos E as drogas Foram apreendidas Todo mundo foi encaminhado A delegacia Da polícia civil Quadrilha que roubou Celulares É presa Em Uberlândia O repórter Marquinhos Rivieri Da Rede TV Mais De Uberlândia Tem os detalhes Três suspeitos Três suspeitos De assalto A loja de eletrônicos Foram presos Em uma operação conjunta Da polícia militar E polícia rodoviária federal O último crime Aconteceu Em uma loja De celulares Aqui na cidade De Araguari Na tarde Desta última Quarta-feira Resultando na prisão Em Uberlândia Algumas horas Depois Na residência Dos suspeitos As autoridades Encontraram celulares Relógios Perfumes E outros eletrônicos Roubados O tenente Renato Informou Que esses suspeitos Já tinham Histórico criminosos Em Prata Monte Alegre De Minas E Tubiara Goiás Foi montada Uma operação Em conjunto Da polícia militar Com a polícia rodoviária federal Onde através Do compartilhamento De informações Conseguimos identificar Autores Pertencentes A uma quadrilha Que vinham praticando Diversos roubos Em lojas de eletrônicos Nas cidades próximas Esses autores A princípio Eles cometeram Roubo na cidade De Tubiara No estado Do Goiás No Prata Monte Alegre Nesta data Na cidade De Araguari De postas Informações Foi montada Uma operação Para a gente Abordar a residência Onde identificamos Que esses autores Estariam Foi solicitado Também o apoio Da aeronave Do comando de aviação Da polícia militar De Minas Gerais E abordamos a residência Lá nessa residência Nós efetuamos A prisão De três autores Um desses autores Já foi reconhecido Pelas vítimas Como um dos autores Que participou Desse roubo Na tarde Hoje E dentro dessa residência Nós localizamos Os materiais No assalto Em Araguari Os criminosos Armados Anunciaram Roubo Mantendo temporariamente Os proprietários Sob custódia Enquanto saqueavam Os equipamentos Resultando Em um prejuízo Estimado Em quase Cinquenta mil reais O veículo Utilizado Pelos suspeitos Foram identificados Pela Polícia Rodoviária Federal Durante a fuga Situação difícil Né? Eu volto com você Nos estúdios Ok Marquinhos Homem Foi preso Ao tentar Subornar Examinador De trânsito O repórter Andrégo Figueira Da RTV Mais De Berlândia Destaca Essa ocorrência A prisão Aconteceu No bairro Custódio Pereira Aqui na cidade De Berlândia O homem De 25 anos Fez os testes Para tirar a carteira E foi reprovado Ele teria oferecido Cerca de 500 reais Aos policiais Que não aceitou O suborno Ele acabou Sendo preso Pela Polícia Civil E encaminhado A delegacia Também Da Polícia Civil O melhor Tá em frontal E em fronteira Representando A família Brasileira Esse aqui Tem qualidade Preço baixo De verdade Tudo especialmente Pra você Uma equipe Que tá sempre Do seu lado Tô falando Do MEP Supermercado Trinta anos De sucesso Caminhando Com progresso O melhor E mais barato Ao seu lado MEP Supermercado O barato Ao seu lado Hoje O Laboratório Mário Freitas Conta com Três unidades Frutal Comendador Gomes E Fronteira Sempre Na dedicação Para realizar Os exames Com exatidão E precisão Atendimento Humanizado Que você merece Hoje Trabalhando com os convênios AUSTA Polícia Militar Copasa CACI São Francisco Notre Dame E HB de Rio Preto Funerários como Somuf ProBem E Global E ainda Descontos Imperdíveis Para a população De fronteira E região Através Da tabela SUS Parcelando E facilitando Sempre Na hora Do pagamento Realizamos Exames Toxicológicos Para CNH E concursos E de DNA Ansioso Para saber O sexo Do bebê Também contamos Com o exame De sexagem fetal Para você Mamãe Entre todos Os outros Exames Clínicos Laboratoriais Laboratório Mário Preitas Na Avenida Cadiz De Paitanone Férez 154 Ao lado Da farmácia Da Sílvia Telefone 3428 2884 Ou WhatsApp 991 74 2884 A confiança Que todos Têm Na drogaria No Wilson É fator Importantíssimo Para sua saúde Medicamentos Dos melhores Laboratórios Uma equipe Super competente Que te recebe Com carinho E o socorro E no comando A experiência E competência Do amigo Wilson A cura Da sua doença Tem endereço certo Na drogaria do Wilson Na Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 3428 25 75 Ou WhatsApp 99735 1110 Vai construir? Fale com a MF Engenharia de ISEM Empresa respeitada No ramo de construções Residenciais Industriais E comerciais Uma equipe capacitada Para te atender No comando Marcelo Matos MF Engenharia E noventa e nove Pisos E revestimentos Cerâmicos A 23 E noventa e nove Diversas marcas De cimentos E argamassas Sempre com os Melhores preços Tá? Constru Silva O nome forte da construção Rua 50 Interesse No Jardim Ângelo Passuero Se liga nessa A Automecânica Dantas É o lugar onde a potência E a precisão Se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores Elétrica Injeção Seja para sua moto Ou carrão Deixa com a gente E sinta a diferença E pra você que está Afim de arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos cada detalhe Para garantir Que você escolha A máquina perfeita Nos encontramos Na rua dois Número seiscentos e vinte e cinco No coração do distrito industrial Bora nessa Traga sua nave E sinta o que é a potência De verdade Automecânica Dantas Onde a paixão pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Mandando boa tarde Lá para a Fabiana O corpo de bombeiros Esteve no local E apagou o incêndio Ninguém ficou ferido Mas a casa Ficou destruída Um homem foi internado A vítima A vítima caiu no chão Inconsciente Foi registrado A polícia civil Vai investigar o crime Idoso Morre em acidente Morre em acidente Morre em acidente com trator O relato do acidente É do repórter Andréio Figueira Da Rede TV Mais De Uberlândia O idoso de 64 anos Morreu em um acidente Na estrada vicinal Em Presidente Olegário No Alto Paranaíba O trator Estava acroprado Em um reboque Quando o trator Ganhou velocidade O idoso jogou o trator No barranco Mas o eixo quebrou E ele acabou capotando A vítima morreu No local do acidente Gravíssimo acidente Na BR-153 No quilômetro 218 Próximo ao povoado De Pradolândia Foi ontem Por volta das 23 horas E 15 minutos No local Uma colisão frontal Envolvendo um Ford Versailles E o caminhão Segundo informações O caminhão Carregado com produtos diversos Seguia de frutal Para prata Momento em que O veículo Ford Seguia pelo sentido oposto Adentrou parcialmente A contramão De direção De forma súbita Ocasionando o acidente Após a colisão O condutor do caminhão Perdeu o controle Conseguindo imobilizar Totalmente o veículo Somente Depois de percorrer Cerca de 90 metros Já o Versailles Com o impacto Da batida Ficou Totalmente Deformado Destruído E foi arremessado Andreago Figueira E um grave acidente Envolvendo duas carretas Deixou dois motoristas mortos Na BR-365 Em São Gonçalo do Abaieté Na noite desta quinta-feira O acidente aconteceu Por volta das sete da noite No KM-333 De acordo com a PRF As carretas seguiam Em sentidos opostos Quando colidiram de frente O impacto foi tão forte Que as duas cabines Dos veículos Ficaram destruídas E pegaram fogo O acidente Foi controlado Com caminhões pipas Os dois motoristas Que ainda não foram Identificados Morreram no local Do acidente O trânsito Ficou interditado Até as 4h45 Da madrugada Desta sexta-feira O corpo de bombeiros E a perícia Da polícia civil Estiveram no local A PRF investiga As causas do acidente Uma das hipóteses É que um dos motoristas Tenha invadido A pista contrária Assassino Do dono de uma galeria De artes No Rio de Janeiro Foi preso Em Uberaba A notícia É do repórter Fernando Souza Da Rede TV Mais De Uberlândia O cubano Alejandro Triana Treves De 30 anos Que é suspeito De matar o galerista Brent Siquema De 75 anos Na zona sul Do Rio de Janeiro Passou por audiência De custódia Na cidade de Uberaba De acordo com informações Da polícia civil Depois de cometer o crime O suspeito Teria trocado de carro E a intenção dele Era fugir Pela fronteira do Brasil Com a Bolívia O crime Aconteceu no começo Desta semana Brent Siquema Era sócio De uma galeria de arte Ele foi encontrado Morto Em um apartamento No Jardim Botânico Rio de Janeiro A principal suspeita Da polícia É de que se tratava De um latrocínio Que é roubo Seguido de morte O corpo do galerista Foi encontrado Por um amigo Que acionou O corpo de bombeiros No momento Que os militares Do corpo de bombeiros Chegaram ao apartamento Siquema já estava morto Foram localizadas Perfurações Do corpo da vítima O corpo foi levado Para o Instituto Médico Legal IML No centro do Rio Por meio De uma linha De investigação Alejandro Treves Foi localizado Na madrugada De quinta-feira No momento Que tentava fugir A abordagem Ao suspeito De praticar o crime Aconteceu na BR-050 Aqui no Triângulo Mineiro Com Alejandro Foram encontrados Cerca de 3 mil dólares Que teriam sido roubados Do galerista O criminoso Foi levado Para a delegacia De Uberaba Depois O suspeito Foi encaminhado Para o Rio de Janeiro Para a sequência Das investigações Hoje pela manhã Por volta das 8 horas A Polícia Militar De Iturama Foi acionada Para atender A um caso De homicídio O fato Ocorreu na estrada Que leva A Alagoa Tiago Português Próximo A cidade de Iturama No local Os policiais Encontraram Um homem De aproximadamente 51 anos Já sem vida Dentro de um carro Modelo Gol A vítima Estava sentada No banco motorista E apresentava Três perfurações De arma de fogo Na cabeça O homem Amplamente conhecido Na região De Iturama Foi encontrado A cerca de 800 metros De seu sítio A cena do crime Contou com a presença Da Polícia Militar Investigadores E a equipe Da Polícia Técnica A polícia Agora vai investigar Buscando O autor Desse homicídio Idoso Morre em acidente Em Frutal Os fatos São relatados Pelo repórter Fernando Souza Um homem De 71 anos Morreu após O veículo Que ele dirigia Bater em um caminhão O acidente Aconteceu No quilômetro 34 Da BR-364 Próximo Ao restaurante Bambu No município De Frutal De acordo Com informações Da polícia O idoso Dirigia uma picape Estrada Pela 364 E teria entrado Em outra rodovia Em que o caminhão Passava A BR-153 E colidido Na lateral Do caminhão O motorista Do caminhão Disse para a polícia Que tentou frear Ao perceber Que o automóvel Iria entrar na pista Mas não conseguiu Evitar a batida Na estrada Além do idoso De 71 anos Também estava Uma mulher Que não teve A idade revelada Ela estava Como passageira Tanto o motorista Como a mulher Ficaram presos Nas ferragens Os militares Do corpo de bombeiros Precisaram realizar O desencarceramento Das vítimas O homem E a mulher Foram socorridos Levados Para o pronto-socorro Frei Gabriel Mas o condutor Do veículo Não resistiu Aos ferimentos E morreu Na unidade médica A passageira Teve fraturas Pelo corpo O motorista Do caminhão Não se feriu Num acidente Ladrão de moto Foi preso Nesta madrugada Em Uberlândia Fernando Souza Da RTV Mais Detalha Essa prisão Um homem De 31 anos Foi preso Por furtar Uma motocicleta O crime Foi registrado No centro De Uberlândia A PM Recebeu Informações Dos agentes Do sistema De vídeo Monitoramento Que havia um homem Empurrando Uma motocicleta Pela avenida Floriano Peixoto Centro de Uberlândia Por volta das Três e meia Da madrugada Os militares Então foram Até o local E abordaram O suspeito Os PMs Encontraram No bolso Da calça Do suspeito Um objeto Que provavelmente Seria usado Para tentar Ligar o veículo A vidraça De uma loja Também na região Central Havia sido Quebrada Então O proprietário Do comércio Foi chamado E confirmou Que a moto Tinha sido Furtada Pelas imagens Do sistema De segurança Da loja Foi possível Constatar Que o mesmo Homem Que empurrava A moto Teria invadido O comércio E cometido O crime Ele foi preso Em flagrante E lembre-se Não provoque A chegada Na polícia Para não virar Notícia O restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Está esperando Sua visita Uma comida saborosa Carnes de primeira E um atendimento Familiar Afinal É uma família A sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto De sua casa Em fronteira E sem E nos condomínios No comando O Bruno Da Lagoa E a Ivone Ano de experiência Do ramo alimentício O salão de festas Também pode ser utilizado Para aniversários E casamentos Restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Na avenida Minas Gerais No antigo Forno e Fogão Telefone 34 9 98 29 70 78 O que você procura O Magazine Da Família Tem Roupas Calçados Bolsas Brinquedos Bicicletas E muito mais Tudo de qualidade E preços Acessíveis O atendimento Caloroso Da equipe de vendas É outro Diferencial Que você Vai adorar E você Pode ter um super desconto No pagamento à vista Mas Pode também Parcelar No cartão de crédito Magazine da Família Fica na avenida José Ferreira 140 No centro de fronteira Telefone E WhatsApp 9 92 22 47 83 A clínica JRB Odontologia Já faz parte Da história De fronteira Há 11 anos Deixando o sorriso Do fronteirense Região Sempre mais belo Profissionais Especializados A cada tratamento Que segue a qualidade Desde a recepção Até todos os cuidados necessários Para a sua saúde e estética Só na JRB Você tem checafe digital preventivo ClearCorrect Aparelhos corretores invisíveis Aparelho de exônio sanitizador Que durante a noite Combate qualquer micro-organismo Presente no local Sistema interno Que armazena Todos os dados clínicos do paciente Facilitando assim Seu tratamento Com aparelhos De última geração Como a Fimbre Food Scanner Raio X digital Aparelho de ozônio terapêutico Que acaba de chegar Temos Lentes de contato Implantes Aparelhos invisíveis E tudo mais Que for necessário Para você alcançar O ideal Que você merece O posto de molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor atender você Caminhoneiro Serviços de molas Freios Alinhamento Balanceamento Soldas em geral E torno E você Amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho De qualidade Tem facilidades Para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O posto de molas JS Faz socorro Em toda a região Fica na Avenida Marginal Da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e WhatsApp DDD 17 9 9203 7887 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi E vamos para a previsão do tempo Para esta sexta-feira Para a fronteira Para a fronteira Para a fronteira Para a frutal Para a ISEM E Nova Granada Existe a previsão De pancada de chuva Agora à tarde e à noite Se Deus quiser né O calor está demais A nível de temperaturas Máximas Agora à tarde Em fronteira A previsão é para 36 graus 34 graus Para a cidade de Frutal E 100 35 graus E 34 graus Para Nova Granada Olha o posto de molas JS Está contratando moleiro Soldador Almoçarife Alinhador E ajudante geral Interessados Procurar a empresa O posto de molas JS Na Avenida Marginal da BR 153 Lá no Distrito Industrial Quem também precisa De um funcionário É a Videraçaria Souza O rapaz 16, 17 anos Período integral de trabalho Tá? Interessados Ligaram para 3428 2300 Em um minuto eu volto Falando de futebol O melhor está em frontal E em fronteira Representando a família Brasileira Esse aqui tem qualidade Preço baixo de verdade Tudo especialmente pra você Uma equipe que tá sempre do seu lado Tô falando do MEV Supermercado 30 anos de sucesso Caminhando com progresso O melhor e mais barato Ao seu lado Neve Supermercado O barato Ao seu lado Hoje O laboratório Mario Freitas Conta com três unidades Frutal Comendador Gomes E fronteira Sempre na dedicação Para realizar os exames Com exatidão e precisão Atendimento humanizado Que você merece Hoje Trabalhando com os convênios AUSTA Polícia Militar Copasa CACI São Francisco Notre Dame E HB de Rio Preto Funerários como Somuf ProBem E Global E ainda Descontos Imperdíveis Para a população De fronteira E região Através Da tabela SUS Parcelando E facilitando Sempre na hora Do pagamento Realizamos exames Toxicológico Para CNH E concursos E de DNA Ansioso Para saber O sexo Do bebê Também contamos Com o exame De sexagem fetal Para você Mamãe Entre todos Os outros Exames clínicos Laboratoriais Laboratório Mario Freitas Na Avenida Cadiz De Paitarone Fé 154 Ao lado da farmácia Da Sílvia Telefone 34 28 28 84 Ou WhatsApp 9 9174 28 84 A confiança Que todos têm Na drogaria do Wilson É fator importantíssimo Para a sua saúde Medicamentos Dos melhores laboratórios Uma equipe Super competente Que te recebe Com carinho E o socorro E no comando A experiência E competência Do amigo Wilson A cura Da sua doença Tem endereço certo Da drogaria do Wilson Da Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 34 28 25 75 Ou WhatsApp 9 97 35 11 10 Vai construir? Fale com a MF Engenharia de 100 Empresa respeitada No ramo de construções Residenciais Industriais E comerciais Uma equipe capacitada Para te atender No comando Marcelo Matos MF Engenharia em 100 Telefone DDD 17 9 97 74 95 23 A construção do Bacarrão Começa o novo ano Baixando ainda mais os preços Confiram Porcela Matos Em Bramasco 80 por 80 A 49 e 99 Revestimentos polidos 1 metro 49 e 99 Pisos e revestimentos cerâmicos A 23 e 99 Diversas marcas de cimentos E argamassas Sempre com os melhores preços Tá? Constru Silva O nome forte da construção Rua 50 Interês No Jardim Antes do Passo Se liga nessa A Automecânica Dantas É o lugar onde a potência E a precisão Se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores Elétrica Injeção Seja para sua moto Ou carrão Deixa com a gente E sinta a diferença E pra você Que está afim De arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos cada detalhe Para garantir Que você escolhe A máquina perfeita Nos encontramos Na Rua 2 Número 625 No coração Do Distrito Industrial Bora nessa Traga sua nave E sinta o que é A potência de verdade Automecânica Dantas Onde a paixão Onde a paixão pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Três jogos Fecharam ontem A primeira rodada Do Campeonato Carioca A Taça Guanabara O Vasco E São Januário Venceu O Boa Vista Venceu o Boa Vista Por 2 a 0 Leandrinho Marcou o gol Do Tricolor Carioca Depois da primeira rodada Flamengo Vasco Nova Iguaçu Botafogo E Portuguesa Estão com 3 pontos Fluminense E Volta Redonda Um pontinho Nenhum ponto Para Sampaio Correia Bangu Madureira Boa Vista E Aldax Segunda rodada Da Taça Guanabara Acontece nesse final de semana Amanhã sábado Tem Madureira E Aldax Às 4 da tarde No Engenhão Botafogo E Bangu No domingo 4 da tarde Em Moça Bonita Fluminense E Portuguesa O Nova Iguaçu Recebe o Flamengo O Volta Redonda Às 18h10 Também no domingo Vai enfrentar Boa Vista E fechando a segunda rodada Sampaio Correia E Vasco da Gama Eu lembro que Nesse final de semana Começa o Campeonato Paulista O Paulistão de 2024 A primeira rodada Está marcada para sábado Amanhã e no domingo Amanhã, sábado Abrindo o campeonato Em Bragança Paulista Às 5h15 da tarde Tem Bragantino E Água Santa Às 18h Em Ribeiro Preto O Botafogo Recebe o Santos 8h da noite No Morubi São Paulo E Santo André No mesmo horário Em Campinas Ponte Preta E Mirassol No domingo Nós teremos 4h da tarde Em Novo Horizonte Novo Horizontino E Palmeiras Em São Bernardo Em São Bernardo No Campo O São Bernardo Recebe o Ituano 18h de domingo Em Nimeira Internacional E Portuguesa No mesmo horário Na Arena O Corinthians Pega o Guarani E assim Nós estamos Nós estamos